bem como todo mundo sabe né eu tinha lançado o vídeo ontem do trailer daquela menininha que vai ser a nova campeã e a duas horas foi o trailer oficial da sezão 5 com ela aparentemente vamos dar uma olhada aí ver como é que ficou a história porque não sei vamos ver como é que que todo trailer é muito bom do E-Pets então bora lá para esse vídeo aqui tá o desfiladeiro do rei eles estão no desfiladeiro do rei o Mirage né essa ult é do Gibraltar, certeza essa é a ult, a campeã e aí e aí e aí e aí ele tem vários corpos por isso ó ficou bem legal o design dela e aí e aí e aí vai destruir a base dele é e aí 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 mexeu com o homem de ferro da Apex oh louco a skill dela ela transporta as coisas se for vai ser da hora ah tem um basco oh 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 peraí ela joga um trem que teletransporta ou ela ou as coisas então provavelmente a ult dela vai se teletransportar e a habilidade tática dela que vai ser o que ela transporta uma coisa para perto dela é a pulseira eee 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 ah ficou da hora dia 12 eee 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 foi esse vídeo ai que mostrou a nova campeã aparentemente ele se pode ser morto se destruiu o cérebro humano dele que eu achei que o corpo dele todos tinham se destruido mas aparentemente o cérebro dele mantém todas as unidades vivas ah bem achei bem interessante a questão a música também acho que foi a primeira vez que colocaram uma música com canto com vocal e tudo foi bem da hora deixem nos comentários o que vocês acharam eu pessoalmente gostei deixem o que vocês acharam deixa o like e compartilha se inscreva no canal tchau 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 tchau